Olá gente, belezas? Eu desejo boa sorte para os cara que lutar o Mundial mátrica nos EUA. Boa sorte aos News, Batoré e Rodrigão, confiamos em vocês. Vamos lá nos representar nessa equipe. Obrigado! Boa sorte para vocês aí no Mundial, espero que dê tudo certo e vocês consigam conquistar o objetivo de vocês, aí valeu moço Eu quero desejar uma boa sorte para o meu mestre Yoski Sutris, que ele possa fazer boas lutas e traga essa medalha de primeiro lugar no Mundial Máster, com o Rodrigo de Souza e com o Batoré. Boa sorte galera, que for sim! Bom, desejar aqui uma boa sorte aqui para o nosso companheiro de treino Rodrigo Souza, para o Bator e para o Sensei Yoski, que eles façam boas lutas lá no Mundial, representem meio academia, independente de vitória ou derrota, eles já são os nossos campeões, só pelo fato de treinarem duro aqui no Japão, trabalharem, terem todo esse ritmo de vida aqui e ainda ir para fora lutar, para nós já é uma grande alegria, mas tenho certeza que eles vão mandar bem lá e vão voltar campeão. Isso aí, valeu! Parabéns! Então, eu queria desejar boa sorte para o professor Yoski, para o Batoré e para os outros atletas que vão estar representando a equipe mundial. Com certeza eles vão preparar, eles treinaram muito para essa competição e espero que todos consigam o resultado esperado. Então, que Deus abençoe a deslike e dêem tudo certo. Quero desejar boa sorte para o professor Yoski, Rodrigo. Certeza que tive um bom resultado lá, né? Certeza que dessa vez, o músico campeão lá. Boa sorte! Eu estou aqui para desejar uma boa sorte para o Sensei Yoski, para o Sensei Batoré e para o Rodrigo que eles vão participar do Master, do Mundial Master. Eu quero que ocorra tudo bem lá, que eles consigam fazer isso. fazer uma boa luta e que possa trazer uma medalha aqui para a nossa equipe, para eles próprios. E é isso aí, Osso! Espero fazer boa luta lá, ter um bom resultado. É importante não se machucar. Ainda tenho o sonho de ir no Mundial, uma coisa que eu sempre queria ir. Acho que espero fazer boas lutas lá. Estou muito bom? Acho que estou. Estou psicologicamente, estou escrito bom. Está difícil? Pô, eu não conheço ninguém que está lá, né? Mas tem bastante gente, no mínimo vai ser umas quatro lutas, né? Não vai ser nada fácil, mas vou lá para fazer o meu melhor. Obrigado! Boa sorte! Obrigado! Boa, Tolé! E o Mundial? Está preparado? Estou treinando bastante, né? E tenho que agradecer também a todos os pessoas que estão me ajudando aí, né? Torão, toda a minha equipe aqui também, né? E espero fazer boas lutas. Eu acho que estou preparado sim. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte, vou ganhar uma medalha. Isso! Vou me esforçar o máximo possível, né? E também agradecer a todos os pessoas que me apoiaram, me ajudaram, né? Pra realizar esse sonho aqui de ir pro Mundial, né? E espero fazer boas lutas, né? E poder representar bem, né? Não só a equipe aqui da Impacto, a galera aqui do Japão, né? Espero fazer boas lutas. Ok. Obrigado. Muito obrigado. E aí, o que você acha? O que você espera do Mundial do Mundial? Ah, eu tenho as melhores expectativas possíveis, né? Tô treinando forte. Gente, já é o terceiro Mundial máximo que eu vou. Os outros dois Mundial, eu perdi uma pela decisão do juiz, o campeão, que é o Marcos Tonegrosa, né? E isso dois anos atrás. E ano passado eu também perdi pro Marcos Tonegrosa na semifinal, né? Acabei ficando em terceiro, mas perdi pra uma vantagem. E tô perdendo pra ele dois anos já em seguida que eu perdi pra ele, né? Um foi na lição do juiz, acabou empatado. E no primeiro Mundial e agora foi no segundo ano passado que eu perdi pra uma vantagem. Nesse, eu tô com... Nossa, tô bem fisicamente. Quero fazer boa luta e espero trazer boa... Trazer o título aí dessa vez aí, vamos ver. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Nossa. Boa sorte. 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 E aí